Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Gente, hoje chegou uma coisinha, uma surpresinha aqui em casa. Uma parada que eu comprei já faz algum tempo, que é um novo detector de metal. E quem acompanha há mais tempo o canal aí, sabe que eu estou no meu antigo quarto. E pra quem realmente acompanha, sabe também que eu mudei de casa. Eu estou com uma casa nova, porém, mano, eu ainda não me mudei. Vocês podem ver, mano, que eu coloquei um colchão de ar aqui, as coisas ainda estão tudo aqui no meu quarto, o meu PC ainda está ali. Porque infelizmente lá na casa nova, a gente não tem internet ainda, não tem geladeira, não tem nada. E também a gente nem decidiu os quartos, tá? Assim que a internet chegar lá, a gente realmente se muda, tá galera? Mas calma aí que a internet ainda chega essa semana e a gente se muda por completamente. As minhas coisas já estão tudo lá, só eu deixei esse colchão aqui no meu PC. E aí se mudando fica até mais fácil pra gravar os vídeos, mas fica mais fácil pra tudo. Enfim, mano, hoje chegou esse presente aqui, ó. Pra quem acompanha há mais tempo o canal também sabe que eu tenho esse detector de metal, né mano? Pode ver que ele tá tudo empoeirado, porque realmente eu uso ele nos lugares que eu vou. Eu geralmente uso esse detector de metal em casas abandonadas, mano. É isso mesmo, essa é a função do vídeo de hoje. E mano, infelizmente esse detector de metal aqui não é tão bom, tá? Ele não é tão preciso. Assim, eu já encontrei algumas coisas com ele sim, mas ele dá um trabalho pra caramba, mano. Então ele não é tão bom. Então eu comprei esse novo detector de metal, mano. Eu nem abri ainda, vocês vão ver que ele tá na caixa. Mano, olha aqui. Ele parece ser já mais top, tá ligado? Ó, parece ser mais completo. Enfim, eu vou montar ele aqui. Vamos ver se ele vai funcionar mesmo. E hoje a gente vai testar ele na pior lenda do canal, mano. Vocês falam que é pior lenda. Pra ver se a gente acha alguma coisa lá, né mano? Como as casas são muito antigas, mano, muito antigas mesmo. Coisa de 80 anos atrás, 100 anos atrás. Pode ser que alguma coisa tenha caído ali nas antigas, tá ligado? E a gente acaba achando algo precioso. Quem sabe, né mano? Então eu vou montar esse detector de metal. Assim que ele ficar pronto, a gente vai partir pra lenda. E mano, hoje eu fico rico. Tenho certeza que hoje eu vou achar um anel de ouro top. E hoje eu vou ficar rico. Bom, galera, eu montei aqui, mano. A primeira coisa que eu já vejo é que ele é muito grande, mano. Ele dá quase o meu tamanho, tá ligado? Se a gente for comparar com o antigo, você vai ver que não chega nem perto, mano. Esse aqui também aumenta. Olha aqui. Olha a diferença de tamanho. E esse aqui parece ser muito mais completo. Ele tem um painelzão aqui, ó. Eu só não descobri como que liga ainda. Assim que eu saber como funciona ele, vai dar tudo certo. E pelo que eu vi aqui, ó. Ele tem uma abraçadeira, né mano? Você segura ele assim, você tem total apoio pra ir procurando as coisas. Então eu vou fazer o seguinte. A gente vai lá na casa abandonada. Lógico, eu não vou sozinho. Eu vou chamar um amigo pra ir comigo. Porque eu não vou lá sozinho de jeito nenhum, mano. Mesmo de dia, eu acho que é lugar perigoso. Pode ter gente lá, pode ter alguma coisa, alguma assombração. E mano, eu tenho certeza que hoje, agora com esse novo detector de metal, a gente vai ficar rico. Porque eu vou achar um tesouro. Então, mano, hoje é meu grande dia. É hoje, é hoje que eu vou achar uma joia, mano. Meu amigo já tá indo de carro pra lenda. Então eu vou alcançar ele a tempo daquele jeito, hein. Você entra aí? Nossa, já chegou? Já, mano. Eu vou entrar aí. Você é louco, mano. Vamos testar o detector de metal? Bora. Bom, rapaziada. Chegamos aqui na lenda. Até que enfim, mano. E o melhor de tudo é que eu não tô sozinho. A gente tá com o Roma. Roma que é do caçador. Detector de novo aqui, né, mano? Aqui da última vez, a chapa esquentou aqui, hein, velho? Mas, mano, eu trouxe o detector de metal. O que você acha? Você acha que... Essa casa é antiga, você tá ligado? Você acha que achando a gente encontrar o anel de diamante aqui... Deve ter alguma coisa aí, deve ter, né, velho? Será, mano? Ah, passou muita gente por aí, né, velho? Sim, mano. Deve ter alguma coisa. E como eu falei, mano, essas terras aqui já foram de muitos fazendeiros. Já foram de pessoas ricas, milionárias. Aqui também, com certeza, mano, deve ter algo de valor nessa terra. Quem sabe, né, mano? Pode ser que a gente não encontre nada também, mas não custa tentar. E uma coisa que eu sempre digo é... Nunca desista, mano. Nunca desista. Então hoje a gente vai ativar o meu detector de metal novo. E a gente vai encontrar algo foda hoje. Sem problema, mano, eu já comprei essas duas pá aqui, tá ligado? Porque quem assistiu meus últimos vídeos que eu usei o detector de metal, eu abri a terra com a mão, mano. Então a gente não encontrava praticamente nada. Agora, mano, eu comprei as ferramentas necessárias, exatas. Porque se meu detector de metal acusar alguma coisa, a gente tem ferramenta pra achar, mano. E aí, diferente do outro ou não? É diferente, hein? Isso aqui parece que é mais melhorzinho um pouco, né? Ah, isso aí parece que é top, mano. Isso aqui é top, hein? Isso é louco. Será que não vai achar alguma coisa, mano? Ah, vai achar sim, mano. Igual eu falei, passou muita gente ali. Alguma coisa ia ter perdido ali, né? Vamos ver aqui, galera. Ó, é o seguinte. Liga aqui, ó. E já era, tá ligado? Agora é só... É, dá um teste aí, rapidão. Nossa, ele faz um barulho estranho, né, mano? Ah, parece uma música, né, ó. Aí, parou. Bom, galera, eu ainda não testei esse detector de metal. Não sei se ele realmente funciona. Tomara que sim. Tomara que a gente encontre alguma coisa nessa casa. Lembrando, a gente veio na pior lenda do canal. Porém, essa lenda é pior porque é titulada por vocês. Como assim titulada por vocês? Vocês inscritos no canal falam que essa aqui é a pior. A pior lenda que existe. Então eu boto esse título, tá ligado? Mas pra mim, ela não é a pior lenda que existe. Realmente, aqui aconteceu coisas que nunca aconteceu com a gente. Coisas ruins, coisas péssimas. A gente vivenciou muita coisa ruim aqui dentro. Porém, a pior lenda do canal, eu creio que seja o Corpo Seco, a Casa do Coronel e o Velho Satânico, tá ligado? Essa casa aqui, ó, não chega nem perto do Velho Satânico, mano. Essa casa aqui não chega nem perto do Corpo Seco. Essa casa aqui não chega nem perto do Coronel, mano. Então essa casa aqui é fichinha perto das outras lendas. Porém, vocês intitulam a pior que seja a pior. Mas, mano, tá vendo? Tem bastante mato em volta dela. A casa tá ali no fundo, ó. A casa tá toda coberta por mato. Então a gente vai usar o detector pra ver se a gente encontra alguma coisa. E tomara que a gente encontre. Então, bora começar a usar o detector. Galera, é o seguinte. O Roma tava testando aqui e ele parece que ele sabe como usa isso aqui. É o seguinte. Se a gente não apertar nada, ó, percebe que ali tem um metal. Ele realmente não acusa nada, tá ligado? Então parece que o negócio tá com defeito. Já o Roma diz que se deixar esse botão vermelho apertado, diz que funciona, ó. Deixa ele apertado. Aí você fica procurando, ó. Agora aqui, ó, quem tá procurando? Ou seja, meu amigo. Tem que deixar o botão vermelho apertado. Se for isso mesmo, a gente vai encontrar tudo aí dentro. Então eu vou começar a procurar e tomara que a gente encontre algo valioso. Galera, agora a gente vai perto da casa mesmo. Porque ali parece que alguma coisa tá enganando o meu aparelho, mano. Ou eu não tô sabendo usar. Mas não é possível, mano. Então a gente vai ali perto, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Esse aparelho tá ficando muito doido perto da casa, mano. Muito doido, mano. O tempo todo. Ó. E ele acusa que tem algo lá dentro da casa, mano. Sei lá. Esse aparelho tá doido, tá doido. Opa. Galera, agora deu um medo aqui, tá ligado? Além do do aparelho que não tá medindo muito certo. Por quê? Tem muito ferro aqui, tá ligado? Tem muita construção aqui embaixo. A gente não sabe ao certo que tá no chão. Mas o que mais me chamou atenção é o chão, mano. Olha o tanto de árvore que tem aqui. O tanto de coisa nova. Ó, esses galhos aqui quebrados. Ou seja, alguém tá vindo aqui. Alguém mudou isso aqui. Alguém tá quebrando alguma coisa. E, mano, desculpa, mas eu tô com medo, tá ligado? Eu tô ficando meio aflito. Porque alguém veio aqui. Alguém realmente veio aqui, mudou o cenário. Principalmente aqui, tá ligado? Se você for reparar, mano. O galho foi quebrado, ó. Alguém veio aqui. O que é foda, né, mano? Então, deixa a gente aflito. E, realmente, ó. Meu aparelho tá enganando muito perto dos ferros, mano. Então, vamos ver se aqui ele mede alguma coisa. Tem alguma coisa aqui, galera. Tem alguma coisa aqui, mano. Alguma coisa tem aqui. Dá um medo, sabe do quê, mano? Você tá aqui procurando. Aí, do nada, você vê algum osso, tá ligado? De gente, mano. Uma ossada. Dá medo, mano. Dá medo. Porque esses lugares aqui, a gente não conhece muito bem. A gente não sabe, né, mano? Mas, realmente, tem muito material aqui, mano. Muita coisa estranha. Mano, tem muita pedra. Não dá pra saber o que é, velho. Tá vendo, galera? É muita pedra, mano. Então, algo pode ser alguma pedra. Deixa eu ver se eu aprendi a vida de novo. Ou se eu joguei a pedra pra cá, não sei. Ó, pode ver. Eu joguei pra cá, ó. Tá vendo? Eu porrei tudo de lá pra cá e agora a coisa tá aqui, ó. Eu não sei o que pode ser, mano. Dura que, às vezes, a gente deixa passar e pode ser algo valioso, tá ligado? Ou pode ser esse aqui, ó. Nossa, que parece ser uma borracha. Ai, aqui, galera, ó. Agora eu dou parabéns pro detector de metal, porque agora, realmente, ele encontrou uma peça, mano. Dessa tanto de porcaria que a gente tava mexendo, tijolo, terra. Olha o que ele encontrou, mano. Um parafuso enorme, grande. Eu sei que não tem valor, tá ligado? Mas, pelo menos, agora a gente teve a real certeza que ele realmente funciona, mano. Pode ver, ele tá muito antigo, não foi colocado aqui, nem nada. Eu realmente achei. E, mano, agora eu botei fé. Então, eu vou guardar isso aqui como recordação, como o primeiro item achado dele. Agora, vamos continuar procurando pela casa. Vamos lá, rapaziada. De novo, vamos começar a ver se vai ter alguma coisa aqui. Tomara que a gente encontre, mano, alguma coisa de valor. E, pra gente sair o mais rápido dessa casa, porque eu tô com medo, mano. Muito medo mesmo. Opa. Galera, olha isso aqui. Tá vendo? Bateu aqui alguma coisa aqui, galera. Mano, esse detetor de metal aqui tá me surpreendendo. Pode ser algum ferro da construção. Pode ser que não, né? Ah, aqui, ó. Mais um pronto pro detetor de metal, porque esse ferro aqui, ó, é concreto. No concreto, geralmente, tem ferragem no meio. E ele no meio dessa terra, identificou ele. O mais estranho, galera, que dá medo desse lugar, é esse aqui, ó. Esse tipo de coisa que a gente encontra. É bota de criança que a gente encontra, é boné. É só coisa assustadora que a gente encontra aqui, mano. Deus me livre. Vamos tentar procurar mais coisas. Opa. Galera. Tem algo aqui, ó. Tem algo aqui, galera. Vamos dar primeiro uma limpada aqui, uma checada, tá ligado? Ó, abaixada no mato. Ó, ele identificou algo bem aqui. Eu acho que é esse aqui, mano. Será que é esse aqui? Tem tipo um ferro, galera. Tem tipo esses bagulho de ferro aqui, ó. Eu não sei se ele identificaria isso aqui. Vamos ver. Não. Não é isso, galera. É outra coisa que tem aqui embaixo. É outra coisa que tem aqui, mano. Eu vou raspar bem de boinha, porque às vezes pode estar aqui perto. Mas aparentemente pode estar fundo demais. Agora eu vou começar a ir um pouco mais fundo. Opa. Mano. Esse detector de metal é foda, mano. Olha só o que ele encontrou, mano. Eu sinceramente não sei o que é isso, mas agora a gente tem a certeza que ele funciona, mano. Você não, cara? Eu tô muito feliz, mano, com detector de metal. Mano, olha o que ele encontrou, velho. Tava realmente embaixo da terra isso aqui, velho. Que máximo. Mano, aqui tem um trilho. E a gente vai procurar aqui nesse trilho que é em volta da casa. E realmente, se você for ver, alguma coisa anda pra lá. Então realmente pode ter alguma coisa de valor ali. Vamos ver. Aqui já dá um pouco mais de medo, né, mano? Se você for ver, é um lugar meio fechado, né, velho. Então a gente já fica com um pouco mais de receio. E, gente, o caçador que a gente queria fazer eram 24 horas dentro dessa casa aí, tá ligado? Eu tô encorajando os meninos porque eles estão com medo. Mas, é, eu prometo pra vocês que um dos próximos caçadores de lendas vai ser a gente passando uma noite nessa casa. E haja coragem, mano, que até de dia essa casa me dá medo. Opa. Opa. Tem algo aqui, gente. Tem algo aqui, mano. Tem algo aqui, galera. Ó, primeiramente, tem um ferro aqui. Se vocês for ver, é um ferro bem antigo. Vamos ver se é o ferro mesmo que ele tá detectando ou se pode ser outra coisa. Ah, não. Era aquele ferro mesmo, mano. É aquele ferro mesmo. Vou continuar procurando aqui. Mano, agora tá dando mais medo. A gente ouviu um negócio ali na mata, mano. Olha aqui como que ele é bom, mano. Olha só o que ele detectou, mano. Outro bagulho de metal. Outro. Mano, aqui, pelo que eu reparei, tem muito metalzinho fuleiro, tá ligado? Muito metalzinho que não vale nada. Vamos fazer a nossa última busca ali pra cima da casa. Se a gente não encontrar nada, vamos embora porque já tá dando medo, mano. A gente tá ouvindo os barulhos ali no mar. Eu não sei se pode ter alguém aqui. Eu não trouxe nenhuma arma pra se defender. Aqui em cima da casa, ó. Ali já tá a casa, então a chance de ter alguma coisa aqui também pode ser grande. Opa. Mano, olha isso aqui que eu encontrei de metal. Ó, será que isso aqui deve valer alguma coisa? Isso aqui é metal puro, mano. Metal mesmo, ó. Parece que esse metal foi derretido. Tá vendo? E o detector de metal achou isso aqui, cara. Isso aqui é o máximo. Eu vou guardar isso aqui, que às vezes isso aqui pode ter algum valor que a gente nunca se sabe. Às vezes a gente acha... Vai que tem ouro no meio, não sei, mano. Não sei. Eu vou guardar tudo que eu achar, mano. Olha que... Mano, ele é muito bom. Olha que ele detectou, mano. Outro ferro. Esse velho aqui já não tem valor. Mas ele funciona, né? Ele funciona. Esse aqui é até alguns tipos de pedras, praticamente concretas. Ele já detecta. Realmente, como eu falei, ele ia ter metal ali dentro. A gente tá dando a volta aqui na casa, porque eu não achei seguro a gente ficar perto daquela mata que pode ter alguém ali. A gente ouviu o barulho de gente mesmo ali dentro. Realmente, tem alguém ali. E eu acho que ele tá com medo da gente e a gente tá com medo dele. Se a gente tivesse alguma arma, a gente ia pra cima. Mas realmente, a gente não trouxe nada, galera. Mano, eu não encontrei mais nada. Eu vou até sair daqui, porque eu já dei a volta na casa. Eu não vou filmar tudo se o vlog ficar muito grande. Mas já procurei em tudo, tá ligado? Eu não achei nada, mano. Nada, nada. Mas, mano, esse vídeo a gente comprovou que isso aqui realmente funciona. Isso aqui é bom. Mano, eu achei vários tipos de ferro. E o ferro que eu tô apostando que vale algum valor é esse aqui, ó. Você percebeu? Ele é algum ferro derretido, tá ligado? Eu não sei o que é isso aqui. A gente pode lavar melhor e depois ver. Você vê que ele é bem brilhoso, ó. Então, vai que é algo de valor e a gente não sabe. E a gente abandona aqui. Mas ele funciona. Mano, eu quero que vocês deixem nos comentários. Casas abandonadas pra mim levar o detetor de metal. Cada casa abandonada tem sua história. Então a gente pode testar o detector de metal em várias casas. Em várias e várias mesmo. E aí sim, quem sabe de uma dessas, a gente não acerta e acha algo valioso. Agora, mano, eu vou sair daqui agora. Sério, mas eu tô na repil, mano. Eu ouvi barulho de gente aqui embaixo do mato. Tem gente ali. O Roma tá usando o detector ali pra ver se ele encontra algo de valor até o carro. E, mano, tô feliz. Sinceramente, tô bem feliz. E eu quero muito também fazer um caçador de novo nessa casa. Vai fazer um 24 horas. Como assim, Renato, 24 horas? A gente passa uma noite completa. Desde noite até o amanhecer. Mano, tem que ser muito carajoso pra isso. Então eu vou ver se o próximo caçador a gente não faz desse jeito. Mano, é isso aí. Deixa nos comentários a casa abandonada que vocês querem que a gente vai. Que eu vou levar o nosso detector de metal. Vai que né. A gente acha alguma coisa. Vai que né. Vai que né. É isso aí, mano. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, a nós. E até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho